Música Fala galera, beleza? Aqui é o Eric Mano e sejam bem-vindos a mais um vídeo galera Dessa vez que vocês no canal, mais um vídeo de Murdy Eu tô aqui na companhia do Mão Oi, tudo bom contigo? Eu sou o Mão Da Miss Oi Muito parante Fala aí galera, beleza? Largado que só um merda Em 10 horas Nem sabe onde ele tá olhando Galera, então mano, já deixa o like se vocês querem mais Murdy, beleza? Se inscreve no canal de todo mundo aí e é nóis, bora pro vídeo Bora gente Uhul Sou inocente Sou inocente Só pra ir mais contente Sai, sai Ah não, que mentira Nossa Que mentira mano, eu atirei Vocês tem algum plano com o servidor? Tipo, vou gravar, vou ser Murdy o tempo todo Caraca mano, eu atirei, que mentira Me passa o número aí de onde assina esse plano que eu tô precisando no meu vídeo e não fui Murdy nenhuma vez Caraca, pior que eu não comprei nada, Mão Eu tô sem dinheiro pra sem cor Sei Ah, então você foi feito Caraca E aí, irmão Ô, Eren Vai morrer, irmão Não, deixa eu te matar, Eric, só por amizade Ah, Eric, que amigo é esse, Eric Viu, viu, como é bom Te matar na amizade só, cara Cadê a Miss? Ah Então, né? Oh, 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 oh A Miss Tá A Miss se esconde, mano, ela fica no shift, véi Ah, Miss, beleza, na próxima eu te encontro, relaxa Na moral, eu acho que é o Mão, velho Eu acho que é o Eric, de novo Miss, você não vai vir me matar Aê, não sou eu, sai, mano, sai A Miss tá me seguindo Sai Não sou eu Não sou eu Ah, qual é? Quem que é? É o Mão, né? Que bom Tá triste isso aqui, mano Mano, a Miss tá me seguindo, eu tô com medo Sai, Miss Com certeza que é a Miss Cara, eu não quero atirar na Miss e, tipo, desperdiçar a minha Eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer Sai, Miss Cadê? Eu vou ver se você vai morrer, deixa eu ver você, Eric Onde é que você tá Que eu vou falar se eu vou morrer, não Ele tá longe de morrer, eu acho Sai daqui, Miss Sai daqui Cadê? Você tá ainda longe, você não tá muito perto de morrer, não Quem? Quem é o Murder? Se você seguir por aí, você... É a Miss, velho, é a Miss que tá te seguindo, hein Eu sei quem que é, já, então Se seguir por aí, você vai tá perto de morrer Tô falando Oh, a mão Pode voltar a mão, se quiser me matar, tá Ele tá com a arma, a mão Ele tá com a arma, a mão Gente, é o Mãão Gente, quem disse que é o Mão? Tá todo mundo falando É o Mão É o Mão Não é o Mão, não Mão, é você Gente, é o Mão Eu nunca pensei que seria você Eu também não Opa! Nossa! 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 Eu achei que a espada, tipo, voltou e me matou Matou o cara Voltou e me matou Ai, mano, obrigado, gente Obrigado, obrigado Bora, gente Bora Só sei que eu quero Scrap Oi Aham, sei Só sei que eu vou encontrar Oi Eu vou pro meu lugar secreto Eu também vou pro meu lugar secreto Eu vou pro meu lugar secreto Eu vou pro meu lugar secreto que todo mundo sabe o que é Meu lugar secreto é bom que aqui pouca gente vem Gente, vocês perceberam que dessa vez a Miss tá quieta, velho? Demais Cara, me deixa Eu tô... Oh, mano Eu nasci no lugar perfeito É? Ela tá no alto do marvo O que seria no lugar perfeito nesse? Era certeza No alto do marvo No alto de uma árvore Na vez escondida e tal Eu tô no meu lugar secreto aqui Eu tô no meu lugar secreto também Eu tô no meu lugar secreto Sai, cara Pegando altos Scraps Eu não tô pegando altos Scraps, não GG, mano GG, velho GG que agora eu vou... Eu vou pro lado secreto Parei de pegar Scraps Que tá caindo mais Scraps lá Mano Nada, eu já vou sair daqui agora Cadê esse murder, mano? Vai parar de cair Scraps Que ele já pegou tudo Não, ainda faltam Faltam alguns Scraps aí Mano, cadê esse murder? Vamos juntar Cadê a Miss, velho? Estão saindo secretamente daqui Eu não me escondi Eu já nasci aqui, então É o meu lugar secreto Só falta esse maluco Eu ia ficar muito revoltado Eu saí do meu lugar secreto Eu já ia morrer Mano, eu não acho que é o parente Não sou eu Caraca, por que vocês acham que sou eu? Se sou eu, vocês vão saber Porque eu vou estar matando todo mundo Será que vamos? É Ai, gente Eu não me escondo, não Eu posso mentir enquanto eu tô matando Mas eu vou estar matando Mano, cadê vocês, velho? Ai, é o Eric É o Eric que tá procurando? É Ele tá procurando Ele tá procurando Ele tá procurando Ele tá muito preocupado em onde a gente tá Mano, eu não acho mais Scraps agora Tá demorando pra falar que sou eu Tá perguntando onde a gente tá Ele tá preocupado em me matar Ah, é só perguntando onde é que eu tô É Vale nada Ai, ai Ah, o Joel morreu O cara tá caçando Caraca, por que eu sempre estou atraindo pelas pessoas que caçam? Pô, Zé Flash Games Tá caçando Ele ficou me seguindo há muito tempão Ele passou aqui embaixo agora há pouco Ficou aqui, me comprometeu e saiu É ele Vai matar o Eric aí Não, ele tá ali não Não Sai da frente Sai da frente, mano Você tá me zoando Qual é a... Mano, você tá Tá de sacanagem Tá de sacanagem com a minha cara Não é possível Mano, o cara me deixou vivo Não, véi Não, mano Não, não, não Para, mano De novo esse lugar? Ah, não, mano Sai daqui Não, o Eric ama esse lugar Não, sai, Eric Sai você, mano Sai você Vai me matar Nossa, tá cheio de gente Já Mano, não sei pra onde que eu vou, véi Tô com medo Não é só você Ah, eu já ouvi barulho Não, eu estou ouvindo morte ainda Eu ouvi morte Eu ouvi Foi aqui perto Eu vou correr Eu vou pro Trinidad Eu passei pelo Eric ali Ah, eu estou vendo um corpo Volta Eu vou pro Trinidad Foi o Eric Olha o Eric aqui Foi o Mão Foi muito Mão É muito Mão É você, Eric Valeu, galerinha Valeu, valeu, valeu É o Mão É o Mão Eu vi Agora eu vi É o Mão É o Mão Tipo, muito hard É o Mão Ah, meu Deus Não Vai, mano Mão Eu tava olhando pra um cantinho A hora que eu vi Tá um parente com uma arma E uma bala Vendo na minha cabeça Você é um péssimo mentiroso É, você não sabe Desculpa, mano Bora, mano Pra cima da árvore Da árvore Na moral, eu vou ficar Pera aí Ah, não, não, não Não, não, não Olha pra mim Tchau Me deixa inquieto Sai daqui Me deixa inquieto Sai daqui Filha da Mãe Sabia Eu vi Que isso Na minha frente Que maldito Eu pensei Vou lá no buraquinho Ver o que eles estão fazendo ali, né Não A Mãe já me deixou na minha cova Não, é Eu sou sua amiga Também sou sua amiga Eu não sou sua amiga Ele levou a foto Eu não tenho amigos Eu não tenho amigos Não, eu falei Eu sou sua amiga Aí eu vi a faca Voando na minha direção Tipo Não, mas não são os amigos Tipo, mas Amigos e amigos Murderer a parte Matou todos Amigos e amigos Murderer a parte Matou todos os amigos Não, mano Eu amo vocês, sério, mano Vocês moram no meu coração Você não vai ganhar É, matou todos nós A justiça nunca é plena Matar alma e veneno É muito difícil A justiça Detetive acabou de matar Uma coisa, velho Nossa A justiça vai matar sua alma Eu vou ver quem vai pegar essa arma aqui Mano, entraram na calma aí, velho Alguém entrou aí Alguém invadiu Vocês estão gravando aí, mano? É o Diniz Eu invadiu? Diniz entrou? É o Diniz, o assassino É o Diniz Deixe o like, galera Também estou valendo Ah, mentira Nossa, na cabeça Mano Muito bom o Murder ali, hein? Ah, mano, chora, matei vocês Pronto, eu tenho vários Vários Twitter Ah, você veio de Murder? Caralho Caralho Beleza, gente Vamos ficar longe do mão Sim Né? Beleza, já é Eu não sei porquê, mano Eu sempre desconfio da Miss Certeza que é um de vocês Certeza que é um de vocês Né, parente? Eu sempre desconfio da Miss, mano Não sei porquê, velho Quem será que é? Não sei, parente Não sei, parente Eu acho que é a Miss, hein, mano Não sei Deve ser, sim, a Miss Deve ser É o parente Tá um marco usando no chefe Eu morri Quem me matou? Nossa Quem me matou? Quem me matou? Onde que tá o assassino, caraca? Parente, você é muito lixo, velho Mas eu tava ali em cima da árvore? Nossa, tu é muito lixo, cara Miss, esconde Eu vi dentro do cara Eu vi que eu matei dois em cima da árvore Mas eu não vi que tu não Miss, esconde, Miss E ela vai se esconder mesmo Miss, você pode correr Mas não pode Se esconder Miss, eu só acho que, mano Ele não vai ter piedade de você Aproveita, Miss Esse mapa aqui Não vai ter piedade de ninguém Mano, pai Não vou ver, Miss Lá pra se esconder É Eu sou horrível Ele vai perder, mano A gente vai perder Vai perder Eu tô lagando ainda Vai perder Mano Ai, gente Ah, tá todo mundo muito bem Nossa Isso aí Esse canto que você tá escondido Aí perto dessa árvore É muito bom Ops, contei onde estava Nossa, Miss E essa barraquinha que você entrou aí, mano Perto de uma árvore É boa também, mano É uma barraquinha É uma barraquinha de campinho Nossa, parente É só você seguir em frente aí Nessa ponte que você encontra Miss É isso mesmo? Tá dentro daquela casinha? Nossa, muito mesmo Parente, pior que eu Parente Meu Deus Sem comentário Ah, porque eu capei muito Nossa, eu tô lagando muito Eu tô lagando muito Caramba, que dó meu, mano Sem dó mesmo, hein, véi Na moral, hein Eu tô lagando muito A pessoa aqui paradinha Paradinha Gente, eu tô lagado Não voltou aqui Alô? Alô? Tá maluco ele Ele tá indo de um lado pro outro Voltando Ele tá indo de um lado pro outro, cara Ele tá indo de um lado pro outro, cara Olha lá Morreu o lagado Ele caiu Ele caiu Beleza Eu caiu Meu Deus, véi Galera, mais então, mano É isso Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o like Se inscreve no canal Se for inscrito, me sigam em todas As sociais que é muito importante Tá tudo na descrição O canal do pessoal também tá na descrição Gente, quer falar alguma coisa? Alguma coisa? Que é castigo do parente Pra ele ter me matado e caiu É isso aí mesmo Depois dessa, galera Vou terminar o vídeo E parente Você tá meu lagado Você queria falar isso mesmo Obrigado Ah, mas eu te matei O importante é isso Calma Você grava comigo, pai Não vai conversar depois Calma Não vai conversar Relaxa Relaxa Você vai precisar de mim aí É isso, galera Valeu Falou Tchau, galera E vale